E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As contas do setor público consolidado registraram superávit primário, sem considerar o pagamento de juros, de 16 bilhões e 729 milhões de reais no mês de agosto. O melhor resultado para o mês em 20 anos. Isso inclui as contas do governo federal, estados, municípios e estatais. No mesmo mês do ano passado, houve um déficit, um saldo negativo, de mais de 87 bilhões e meio de reais. Apesar de o governo central ter tido um rombo bem inferior ao esperado, estados e municípios é que puxaram o resultado do mês com superávit de 27 bilhões de reais. Só que 15 bilhões vieram do recebimento pelo Rio de Janeiro de recursos da privatização da SEDAI. Além disso, a arrecadação do ICMS também tem subido com o aumento da atividade econômica e dos repassos do governo federal na partilha dos tributos. E esse é um ponto que tem ajudado muito na melhoria das contas. O aumento da arrecadação com a retomada da atividade no pós-pior momento da pandemia. Mas não há uma mudança estrutural na evolução das finanças e são muitas as incertezas quanto ao que vai acontecer daqui para frente, em boa parte por iniciativas do próprio governo. Uma das principais dúvidas vem do Bolsa Família ampliado. Não pela importância do programa, mas pelas fontes de financiamento e como se pode abrir espaço no teto de gastos para esse aumento de despesas. O governo conta com o reforço de caixa via reforma do imposto de renda, através da taxação de lucros e dividendos. Mas é uma reforma que ainda pode passar por muitas mudanças e não garantir a arrecadação esperada. Por outro lado, o espaço no teto deve vir com a postergação do pagamento dos precatórios, de sentenças judiciais. Só que as saídas em discussão não têm convencido muito quanto à responsabilidade fiscal. O que se vê é o governo mais empenhado em garantir uma ação de impacto populista do que em assegurar uma boa reforma ou mudanças que reafirmem o compromisso com o ajuste das finanças. Daí essa situação meio contraditória. Melhoria das contas no curto prazo, mas com possível aumento do risco fiscal a partir de 2022. Laerte.